Salve, salve nação, saudações rubro-negras, bem-vindo ao canal Flá Total. E há alguns meses atrás, há uns dois meses atrás mais ou menos, vazou uma foto do joelho do Rodrigo Caio muito inchado, que assustou a torcida do Flamengo. Dessa vez, vaza um vídeo, não é que vazou um vídeo, na verdade, um vídeo do Rodrigo Caio treinando no campo, fazendo aquela corrida, um aquecimento, e a imagem do joelho dele continua a mesma coisa, esse continuo inchado, muito inchado, que assustou, voltou a assustar a torcida do Flamengo com essas imagens. Vocês estão acompanhando a foto que foi tirada há alguns meses atrás, em uma ação social com sócios torcedores, em que o joelho do Rodrigo Caio estava muito inchado e assustou a torcida do Flamengo. E agora, esse vídeo que a gente vai acompanhar agora, novamente, trazendo sustos, preocupações à torcida do Flamengo com a situação do joelho do Rodrigo Caio. Vamos para o vídeo, nação? É, a gente está acompanhando aí as imagens, dá para ver que o joelho do Rodrigo Caio está muito inchado. Algumas pessoas dizem que esse joelho dele é normal, devido às cirurgias, devido a tudo que aconteceu, que é normal, é assim mesmo o joelho do Rodrigo Caio. Mas, claro, traz muita preocupação, principalmente a torcida do Flamengo, que gosta muito do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um excelente zagueiro, mas, infelizmente, passa por essa série de lesões, por essa série de contusões que tem o tirado do gramado há muito tempo. Tirando a temporada de 2019 e as outras temporadas do Rodrigo Caio, ele passou muito tempo no departamento médico. E essa de 2022, então, ele nem chegou a jogar ainda com a camisa do Flamengo. E essas imagens recentes do último treino do Flamengo preocupam a torcida do Flamengo. Essa aí é uma imagem que traz preocupação. E nós, torcedores rubro-negros, desejamos que o Rodrigo Caio consiga, sim, voltar a jogar futebol em alto nível. Ele tem um potencial incrível, é novo ainda, tem muito a acrescentar ainda no futebol, a acrescentar com a camisa do Flamengo. Esperamos que ele volte, dê a volta por cima, se recupere das lesões e que possa ganhar muitos títulos com a camisa do Flamengo. Você, nação, você, torcedor rubro-negros, ficou assustado com esse vídeo, com esse estado do joelho do Rodrigo Caio, esse inchaço, o que você acha? Acha que é normal devido às cirurgias, aos tratamentos que o Rodrigo Caio fez? Ou também te assusta e te preocupa para a continuidade da carreira de Rodrigo Caio como jogador, principalmente falando aí, jogador do Flamengo? Deixa aí nos comentários, nação, esse foi o vídeo aí do joelho, falando sobre o joelho do Rodrigo Caio. Forte abraço a vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, deixa seu like, é muito importante para nós. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.